Oi pessoal, hoje nossa receita vai ser para adoçar o nosso dia com esse brownie maravilhoso. Vamos começar cortando em pedaços 100 gramas de chocolate meio amargo e também 110 gramas de manteiga. Em banho-maria, vamos derreter o chocolate e a manteiga completamente. Você pode também derreter no micro-ondas para facilitar. Assim que o chocolate estiver derretido, podemos acrescentar o resto dos ingredientes, começando com 1 terço de xícara de açúcar mascavo, meia xícara de açúcar e mexendo tudo bem para dissolver no chocolate. Para dar um gostinho especial, adicionei meia colher de chá de café instantâneo e também meia colher de chá de sal. E para substituir o ovo, vou usar meia xícara de iogurte natural, mexendo sempre muito bem entre um ingrediente e o outro. Adicione também uma colher de chá de baunilha. E para completar essa receita de brownie, vamos peneirar 1 quarto de xícara de coco em pó, 3 quartos de xícara de farinha e 1 colher de chá de fermento para bolo. Estão gostando dessa receita? Não esqueçam de deixar uma curtida. E se você chegou no canal hoje, se inscreva para receber notificações de receitas como essa todas as semanas. E para o toque final, mas é opcional, vou adicionar uma mão cheia de gotas de chocolate. E vai ser uma surpresa em cada mordida com esse chocolate derretido dentro do brownie. Vai ficar simplesmente maravilhoso. E está pronta a nossa receita, gente. Agora é só misturar tudo muito bem. Agora é só transferir para uma forma untada ou com papel manteiga. E nivelar para cobrir todos os cantos. Podemos então levar para assar em forno quente 180 graus por aproximadamente 30 minutos. E o nosso brownie ficou pronto e fica mais gostoso comer enquanto está quente. Aproveitem essa delícia. Vejo todos vocês na próxima receita. E eu vou comer o meu pedaço. Um beijão. Tchau, tchau.